Galera, eu tô no começo do vídeo, cara, pra pedir pra vocês passar aí no canal do Magin de Evil, né, Magin de Evil, não sei como é que se pronuncia, cara, e se inscreve lá no canal dele, né, vamos ajudar ele a chegar a 5k, cara, eu sou parceiro aqui do canal dele, né, eu sou parceiro e sou meu amigo também, cara, então passa lá no canal dele, cara, se inscreve no canal dele lá, né, dá like no vídeo dele, cara, então é isso, galera, fica aí com o vídeo. E aí, galera, beleza aí, então, bom, hoje a gente traz um vídeo aqui pra vocês, cara, ensinando aí, cara, você fazer uns conteúdos aí no seu Mario Kart Pocket Edition, beleza? Lembrando, cara, que você vai precisar fazer uma casa aí, né, eu fiz uma casa aqui normalzinha, né, uma casa bem pequenininha, você pode fazer uma casa grande. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer duas entradas, uma entrada aqui e uma entrada aqui, né, essa entrada aqui você pode botar uma porta à vontade aí, né, essa outra entrada aqui você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que botar um bloco aqui em cima, mas primeiramente você tem que quebrar esse bloco, botar um trilho aqui e outro aqui, aí você quebra esse aqui e bota o bloco aqui de volta, né, deixa eu botar esse bloco aqui de volta, beleza, e bota o carrinho bem aqui nesse trilho, vai ficar assim, aí que você pode tapar aqui, né, deixa eu quebrar aqui, tapa aqui, aí você quebra três blocos assim pra baixo, né, deixa eu quebrar três blocos assim pra baixo, né, você pode quebrar mais aí, né, cara, mas eu vou quebrar só três porque eu tô aqui no criativo, né, então, se eu quebrar mais aquele lá vai ficar o mundo assim, todo vácio, beleza? Deixa eu quebrar aqui assim, aí vai ficar, sem querer eu quebrei aqui, né, deixa eu quebrar, deixa eu botar esse bloco aqui mesmo, né, beleza, aí você vai quebrando aqui, beleza, né, cara, vou fazer desse tamanho aqui mesmo, né, o que você vai ter que fazer agora, né, você tem que pegar o bloco de grama, cara, e tapando isso aqui tudinho aqui, cara, tá dando uns lag aqui do caramba aqui no Minecraft, né, mais de dente, né, você vai ter que fazer isso aqui, né, beleza, trapou aqui e você deixa esse buraco aqui, depois disso você bota duas camadas assim, cara, beleza, galera, já preenchi tudo aqui, cara, agora você preenche aqui também, né, e pronto, cara, você vai deixar esse espaço aqui, aí aqui você pode preencher, né, você tem que deixar esses dois espaços aqui, aqui você tem que preencher e aqui também, né, aí depois, cara, tá praticamente pronto, né, você pode ver que vai ficar meio esquisitinho aqui, mas você pode preencher aqui também, né, eu não vou preencher porque senão eu não vou perder muito tempo, né, o que você vai ter que fazer agora, você vai ter que entrar aqui no carro, pronto, agora é só você ir pra frente, cara, e pronto, você vai estar no seu esconderijo secreto, cara, olha que fera, né, aí você pode voltar aqui, né, deixa eu voltar aqui, você pode voltar, né, e ir de novo, né, deixa eu ir de novo aqui, aí você cai no seu esconderijo secreto, cara, olha como é que isso aqui é fera, velho, deixa eu voltar aqui, né, deixa eu voltar aqui, beleza, você volta aqui pra sua casa, vai ficar esse carrinho aqui, né, mas aí você fala aí pro seu amigo que é uma, tipo, uma decoração, tá ligado, aí pronto, cara, só você tá fazendo isso aqui, tá montando aqui no carrinho, e tá saindo aqui, cara, no seu esconderijo secreto, cara, olha que fera, né, e eu quebrei o carrinho sem querer, mas beleza, né, cara, se você for fazer um vídeo aqui falando sobre isso, cara, deixa os créditos aí, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo pra outras pessoas verem, se inscreve no canal se não for inscrito, então é isso, galera, valeu, falou, fui!